nós já iniciamos então aqui gente olha de quebrar as mãos já estão tudo já pretinha da tinta da castanha e da tirna aí tá aqui o meu lugarzinho que eu tô quebrando o tielto ea tia morena já tem essa quantidade aqui ó e rende bastante a castanha aproveitar aqui quebrar as vezes a castanha chega aí tudo bonitinho aí pra vocês né ninguém sabe qual é o procedimento né assim aqui no nordeste é assim né tem um sabor melhor é sabor melhor mas também é complicado porque se você assar demais o que se não souber assar fica crua a gente tem que saber mesmo na base do olho porque lá na fábrica a gente tem um controle da temperatura né mas com certeza essa daqui tem um sabor melhor porque é artesanal gente e essa é a castanha nova dessa safra agora e depois a gente vai ter um trabalho de tirar a casca né é pele dela é se ela assar demais ela ela acaba ficando amarga e assim tem todo o trabalho né é um trabalho muito grande e assar olhei lá do pé né castanhar é assar quebrar tirar a pele esse é o quilo da castanha quanto que tá a castanha crua aí ela tá de um diz pra 3,50 e um diz que ela já tá de 4 mas a média de meia é 3,50 só da precoce que é 4,50 é para o caju precoce precoce que ela é mais selecionada ela é selecionada ela é tipo selecionada já castanha selecionada o caju precoce não é dos cajuêros convencional é 3,60 o tio falou foi né aí aqui pra nós é 3,60 até chegar no ponto lá na cidade grande é 80 ou 100 reais o quilo né ela já quebrada tudo bem que tem todo o processo dela dela ser assada dela ser quebrada mas olha só gente como que é o mínimo o valor de compra dela aqui na roça 3,50 a 3,60 o máximo que chega é 4 reais não é tchau a safra inteira da castanha aí dá aquele trabalhão de ir para os cajueiros descastanhar as castanhas levar para casa e aí vender por 3,60 aí o ano passado você vendeu quantos sacos de castanhas? ano passado deu 17 sacos de castanhas no total você sabe quantos quilos Tieto? você lembra? 17 sacos, 1850 quilos 850 quilos de castanhas né quase mil quilos de castanhas né a 2,50 só ano passado ainda foi mais baixa a safra sim a quantidade da castanha foi bem mais deu uma produção bem mais porém o preço né foi muito fraco esse ano está bem difícil a castanha não tem nenhum saco ainda né tem outro saco tem outro saco mas se comparando ao ano passado já está no final dando um a vez no mar vai dar um beijo de saco e também acho que os inscritos não sabem né que os inscritos que dá atingem a produção dos cajus e queimam as flores teve bastante aqui aí atingiu aqui a safra a safra dos cajus ele queima todas as flores do cajueiro e as castanhas também vieram com danificação nesse ano o vento aqui é só selecionada o vento também influencia muito na safra o vento derruba muito o vento aqui é muito fofo e aí mesmo assim com essas dificuldades a gente sabe que tem uma dificuldade de catar castanha de limpar os cajueiros porque antes da gente para esperar a safra a gente tem que se preparar né tia fazer a limpeza dos cajueiros do quintal eu gastei uns 800 reais só para limpar a gente vai ganhar dinheiro mas no final de tudo sai eras por elas né os gastos que tem antes né porque assim ó o tio Elton ele tem um sítio bem grande tem um sítio bem grande mas aí a produção dos cajus de lá tá bem baixa é inclusive você mandou cortar alguns né tia Elton para enxertar foi para fazer o enxerto eles já estão lá no final da vida deles já estão muito grandes então eles tem que renovar né tem que plantar os precoces agora agora é os precoces agora eu vou mandar eu vou mandar pra você ir lá gravar lá para ver como é que é tem muitos inscritos aqui pedindo para mim mostrar como que é feito o enxerto aí nós estamos só aguardando o rapaz vir porque também tem o tempo certo tem que ter o tempo certo a altura certa né dos novos bróis para poder enxertar é toda uma ciência aí nós vamos mostrar porque tem os lá de casa lá do pai e também tem o do tia Elton para fazer o enxerto lembrando que o enxerto dá para fazer em qualquer outra planta gente goiaba, cajueiro, mangueira qualquer outra planta não só no cajueiro eita as galinhas as meninas ali no no bebê tem um pé de cajueiro lá de mangueira que era manga pois se chamava eu vou mandar cortar enxerto acho que cinco tipos de manga de manga só no pé de manga vou esperar olhar a camisa eu vou eu vou ter a oportunidade de mostrar aqui também no canal como que é de um tronco da árvore que ele aproveitou né tronco desse daqui ó a gente pode enxertar o ovo cada vez que quiser de tipo cinco cinco ou seis tipo de manga diferente né é manga tome manga ela espada aqui para nós é mais comum a espada a manga foice né e a manguita e a manguita são as três mangas e a manga rosa também né aqui na cidade chama manga tome é a mais comum aqui na nossa região é palma né palma é tome manga tome acho que chama na cidade pois é aí aproveita os troncos dos cajueiros antigos para fazer inclusive aqui na casa da minha vó tem um que eu tava vendo ali com o tielto acho que ele esse cajueiro ali é muito velho né tielto acho que tem mais de quarenta anos rapaz eu acho que ele é da idade do casamento do pai né da mãe é quando a mamãe casou com o papai que tem até o cajueiro do papai então tem tá resistindo cada filho que a mamãe tinha o papai plantava um cajueiro então era quatorze quatorze cajueiros só resiste o cajueiro do papai os nossos morreram tudo é verdade é em todo o quintal só tem um único cajueiro e que lá também tá doente tá doente papai tá doente o cajueirinho dele também tá doente mas tá resistindo igual meu pai tá todo focado por dentro né é o tronco dele tá bem fraco aí cada filho era um pertinho do outro é a mãe é a primeira filha né a primeira filha é a primeira filha aí foi cada filha era um cajueiro cada filha era um cajueiro aí tinha o nome do cajueiro cajueiro da morena cajueiro do eldo cajueiro da ivanete cajueiro da nazaré cajueiro da bibila clove statues elbertus da chagas no total gente é quatorze filhos né tinha morena é quatorze e tem onze vivos onze filhos vivos sete mulheres e quatro homens Nossa família é bem grande, graças a Deus. Bastante neto e bisneto. São uns 40 netos. É demais. É neto demais. Nossa família... Neto e bisneto, só o que a mamãe tem, né? É verdade. E mais mulheres, né? É, são mais mulheres. Primeiro neto foi o Carlos, o da Silvia. Depois a Carla, né? São as netas mais velhas. É, só a segunda neta. Carlos e a Carlinha. São os primeiros netos da mamãe. Aí a gente não quis ter filho da mamãe, né? Só um pouco. Formaram famílias grandes, né? Que nem o meu vô, o meu tio Augusto. Entre outros, né? A tia Adelaide. A tia Marinha. Sim, muitos filhos, né? Tio Frasquinho. Antigamente era muito difícil, mas nós criávamos os filhos aí de qualquer jeito aí. Ora, sem filha, era descalça aí, antes que eu rendia. É verdade. Na hora que nasce, ninguém queria jogar o filho, mas nem sem filha. Eu mesmo, acho que meu primeiro chinelo, eu acho que eu tinha sete anos de idade. Dormi até com ele, meus pés. É, a dificuldade naquela época lá era bem grande, mas graças a Deus que todos venceram assim, né? Graças a Deus, eu vô, como meu pai também, e demais pais por aí conseguiram criar os filhos, né? Entre as dificuldades, mas graças a Deus que todos vivem com saúde, criados. Também quebrava a chinela e ficava, se escondia. Bom dia, pra não apanhar. Pra não apanhar. A gente pegava os pregos ainda, grudava, colocava no... Os pregos ainda, grudava, e passava. A gente passava um tempão ainda com os filhos. É o tempo, mas foi muito grande. Inclusive, ontem, Tieto, eu e o Carlos estavam lembrando da época que nós íamos. Eu era bem pequenininha, mas ainda eu lembro que a gente ia pro projeto, lembra? Lembra, sim. Nós... Uma vez de trator. Era. E muitas vezes a pé. A pé era. Muitas vezes. Daqui lá é quantos quilômetros tinha, você lembra? Daqui lá, mais ou menos uns oito quilômetros. Uns oito quilômetros. E saia daqui três e meia da madrugada. Três horas, três e meia. Aí a gente ia pra lá, a gente montava a castanha. Digamos que se a castanha fosse três reais, a pessoa ganhava um real, não era Tieto? Por um quilo ganhava um real. Porque era um projeto que tinha, né? Uns hectares de cajueiro que tinha. E muitos aqui do nosso interior, como dos interiores vizinhos, iam... Pra trabalhar. Pra trabalhar lá, pra ganhar e... Eu ia, eu tinha oito anos de idade. Principalmente nessa época agora, que a gente tá próximo a um festejo ali. Um lugar chamado Timões. Só que a gente, é conhecido como Pitbull. É. Aí a gente, a paz aqui, ela... Só pra ganhar um... Só pra ganhar um dinheiro pra ir pra esse festejo. Era lá e chaval também. Dinheirinho pra ir pro festejo. É bom demais. É o festejo que tem aqui. Todo mês tem um festejo, né? É. De uma padroeira. É pra quem não sabe o que é festejo, gente. É comemorado em cada cidade. É a festa do padroeiro, né? Padroeiro da cidade. É uma festa religiosa. E aí muitos outros interiores, como cidade, vizinha, vão prestigiar, né? Chava Nossa Senhora de Luz, né? É. É. Aí, a história de Luz, aí... Aí, Pitbull é Santa Luzia. Santa Luzia. Barroquinha é Nossa Senhora de Fátima. Na Pô. Fátima. Barroquinha? Nossa Senhora dos Navegantes. Fátima Arara. Fátima Arara. É. E a gente ia todo mundo feliz. A gente ia a pé, né? Que na época não tinha carro. E aí, quando vinha, às vezes, pegava carona com o trator, que era do interior vizinho. E ia muitas... O moço era só feijão com rapadura. Era. Feijão puro. Sem nada. Água e tal. Eu acho que por isso que nós se tornamos pessoas fortes, pessoas, graças a Deus, que nossa família é uma família de caráter, porque... Caráter, família humilde, sinceras, unidas. É, graças a Deus. Porque a gente já viveu tempos... Difícils. Bem ruins, né? Tempos difíceis, mas, porém, muitos unidos e felizes. Digamos assim, né? Eu acredito que naquela época nós tivemos tudo o que nós precisávamos para hoje nós sermos quem nós somos, né? Assim, a gente não teve isso. Nós tivemos tudo o que nós precisávamos naquela época, né? Tudo. E a gente é grato a Deus por tudo, né? As bonecas, as nossas bonecas, eram as bonecas de milho. A gente não tinha boneca. Na época do inverno, a gente pegava as bonecas mais bonitas do pé de milho, as loirinhas, para ser as bonecas. E boneca de pano, né? Tinha uma senhora que fazia as nossas bonecas de pano, dona Aldagiza, já falecida, mas... A gente era muito feliz e os meninos brincavam com o carrinho de lata. Eles mesmos faziam os carrinhos, né? Cortavam uma lata, pegavam as rodelas de madeira que eles mesmos faziam. E a gente era muito feliz. De pé e pião, caralho, 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 caralho. É, e pião, né? Hoje em dia ninguém nem vê mais isso, né, Tietro? Não. Infelizmente, as coisas... Eu tinha uma criança a rodar um pião, aquela coisa que eu achava muito linda. Tinha até... É tipo campeonato, né, Tietro? De rodar pião. O caso dele era... Vai esse pé de manga aqui. Aí a gente brincava muito de jogar castanha, né, nesses troncos de pé de manga aqui. Eu ganhava todas, né? Fazia um monte de areia no pé do pé de manga e jogava as castanhas. Quem jogava mais alto, ganhava. Ganhava. Ganhava as castanhas dos outros colegas. As castanhas dos outros. Era muito bom, maravilhoso. É. Porque antigamente não tinha redes sociais, a gente não sabia nem o que era celular. Nem TV, não tinha. Não tinha. Aí depois foi colocada uma TV lá na praça. É. A primeira TV que teve aqui no meu lugar, aqui no interior, foi em 86. Quando colocaram energia, colocaram uma TV lá na praça. E a residência é como ele pode entrar. Não, foi na lei ainda. A primeira televisão foi em 1986, na casa de uma prima. E a gente ficava tudo pequenininha pra olhar pela brecha da janela. Pra poder, era um monte de criança. Aí depois esteve aqui em casa, em casa da mamãe. A segunda TV do interior. Era uma novidade muito grande. Na época eu não queria nem comer. Era só assistir TV. Era o show da Xuxa. Era esse nome de tarde. Ninguém via nem aí mais não. Escutava só uma voz. Era uma fiadeira doja. E o Thunder Cat. Não sei se as pessoas lembram ainda, né? Desse desenho. E o Mestre dos Magos. Era da minha época. E é muito bom a gente poder relembrar, gente, essas histórias. Porque são histórias da nossa vivência, da nossa infância. Na qual nós tivemos. Mas a gente tem histórias pra contar, né? E como sempre, quando nós se juntamos assim a família. A gente vai relembrando o tempo de infância. A gente ri, a gente brinca. E é muito bom. E hoje a gente tem o que falar pros filhos, né? Filhos e netos, né? Hoje a gente tem uma história, uma vivência, né? Uma vida maravilhosa. Mas porém dificultosa, né? Só tem uma coisa, um lado ruim dos nossos filhos. Quando eles estiverem na nossa idade, eles não vão saber contar o que se passou. Porque eles, praticamente, metade do dia é olhando com o celular, olhando com a internet. Não dá nem pra ver o que se passa, não. E eles não brincam as brincadeiras que a gente brincou, né? Não querem saber. Aí é bem difícil hoje em dia. Vai ser ruim, né? Eles não estão nem vendo o que ele tá se passando ao redor dele. Que nem eu. Eu moro há 30 anos em São Paulo. Mas eu não tenho dificuldade nenhuma aqui no interior. Porque eu nasci aqui. Eu sou daqui, né? As minhas origens é aqui. Eu amo esse lugar. E já as minhas filhas já não viveu o que eu vivi, né? E não sabe. Nem sabe, né? Nem conhece. Nem conhece, né? Eu sei que muitos inscritos aqui do canal se identificam com essas histórias que nós estamos contando agora. Porque muitos inscritos que assistem o canal são da roça e já moraram na roça. Hoje moram na cidade, né? Como nosso amigo Luiz Felipe, que sempre comenta aqui que através dos nossos vídeos, ele revê o tempo que ele viveu na roça. Mas a próxima vez eu vou gravar um vídeo. Pegando sururu e outra, né? Que eu gosto demais. É sempre que tem oportunidade eu vou com o Tielo. O Tielo que gosta muito de ir pra maré. A mamãe... Vem aqui, Votanha. A Votanha tá ali cuidando do almoço. A mamãe vai. A mamãe pegava muito sururu pra nos sustentar. É uma mistura, né? Vem aqui, Votanha. Vou chamando ela aqui. Vem, mamãe, contar aqui a história do sururu pra nos alimentar. A senhora nos alimentava com o sururu. E o vô ia pescar pra sustentar os filhos. Eu acho que por isso que o Tielo, ele pegou toda essa vivência que meu avô tinha de ir pra maré e até os dias de hoje. Eu também sei pescar. Eu pescavo. O Tielo gosta demais. Eu tenho uns 5 anos de idade que eu apanhava ele. E aí pegou o gosto de pescar, né? E ele gosta demais. Às vezes ele vai também, claro, pro peixe. Mas mais é por o prazer que ele tem de pescar. Não deixa morrer a tradição dele. Essa pessoa... Eu nem sei o que você diz. Não rir aí tão fera. Não vou mais não. Tem que trabalhar. Tem que esperar um diazinho pra ir também. É isso. É tão bom a gente ir na maré pegar um marisco, pegar um caranguejo. Tudo que a gente colhe é mais gostoso. Pegar um peixe. Um peixe que a gente pega é mais gostoso do que a gente compra. É verdade. Tudo isso. Peixe fresquinho. Um peixe que a gente pega, a gente tá sabendo que pega ele ali na hora ali e come... Tá comendo sabor diferente. O peixe que a gente compra, muitas vezes é congelado. É de muito. É de muito. Tem que quebrar a capa. Tem que fazer a pastilha pra todos. Os irmãos, viu? Aja castanha, viu? Os irmãos, viu? A gente vai estar em São Paulo. Sério. Só em São Paulo é sete irmãos. Vem aqui, mulher. Chamar a patriarca aqui pra falar um pouquinho. Pois é, gente. Aí hoje o meu avô, ele se encontra acamado. Tá com 83 anos. E a minha avó tá com 76 anos. Mãe é nova. Que ela? Eu tenho 75. Você acha que tem 75? 75 anos. Você tem 75 anos. Ah, um médico. Você não é de 1948. É verdade. Então ela vai fazer, né? Ela vai fazer no próximo ano. Eu vou fazer em 75. Diga oi, Valtõe, aqui. Oi. Ai, meu Deus. Pois é, tá aqui na... Tudo a quebra no castanho, pra levar pros filhos, ó. Aí, né? Pros filhos. Sim, Valtõe. Aí você tava falando do sururu, você ia? É. Eu também ia com muito amarelo, pegar sururu. A mistura do feijão. Pra alimentar meus filhos. Enquanto o vô ia pra roça, a minha avó ia pra maré e deixava os filhos mais velhos tomando conta dos menorzinhos. É, mais pequenos. Aí, até com a praça, a gente ia pra maré. Eu com 10 anos já fazia comida. 10 anos. A bebida, né? É, lavava a quente. Agora que nunca foi muito a cruzinha, era a Ivaneu. A tia Ivaneu. É. A Ivaneu de Alete. É. Alete, enquanto casou, tá grande. Não, mãe, quem é sempre faz isso? Como é que ele faz tapioca? Porque não tinha o costume de fazer, né, Valtõe? Não tinha costume. Era muito filho. Até no dia, quando era pra varrear aqui o terreiro, precisava dividir, né? Era duas. Uma varreia de um lado, outra varreia do outro. Uma outra semana, uma era outra. Aí, era todo sábado, era dia de varrer o terreiro. O terreiro era maior, né? Era. O terreiro era maior. A casa era menor, né? E tinha as mangueiras, né? É. Tinha quatro pés de manga. Pés de mangueira aqui. Aí foram morrendo por tempo. Aí a mamãe dividia. É uma metade pra cada uma. Aí era uma briga que a gente ficava jogando as coisas do lado da outra. Mas era bem, bem legal mesmo. A Valtõe vai ali que ela tá cuidando do almoço. Cuidando. Cuidando do almoço. Se não queime, não tem almoço. Pois é, gente. Aí aqui as histórias. Muito bom. Tchau, tchau, tchau.